Me diz o que aconteceu, o que eu te fiz pra me tratar assim Hoje eu ouvi de uma amiga minha que você estava a sofrer Eu te olhei de campo, te observei chorando Não imaginava que você ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse, mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar, mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim, gostar de mim Abre os olhos e tudo pode mudar, espere o tempo e ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim, gostar de mim Porque você não me atendeu, eu te liguei mas você não quis saber Me preocupo com você, não sou teu bem mas não te quero mal Eu te olhei de campo, te observei chorando Não imaginava que você ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse, mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar, mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim, gostar de mim Abre os olhos e tudo pode mudar, espere o tempo e ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim, gostar de mim